Na alegria que há contigo Sem dor, com amor, tudo bem Além do céu e no infinito Leva um grito dizendo vai O tempo já me dizia Não há morte cega no amor Não há morte cega no amor Não há morte cega no amor Com amor, meu bem Não te digo adeus Nada ficará na dor Não há morte cega no amor Não há morte cega no amor Não há morte cega no amor Sempre na fuga o lamento Dava tempo pra ficar Sem dor, com amor, tudo bem Além do céu e no infinito Leva um grito dizendo vai O tempo já me dizia Não há morte cega no amor Não há morte cega no amor Não há morte cega no amor Com amor, meu bem Não há amor, meu bem Não te digo adeus Nada ficará na dor Não há morte cega no amor 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 Oh, 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 oh